A pergunta de hoje é muito simples. Quanto é um mais um? Júnior, é dois. Fala, líder. Seja bem-vindo. Mais uma sacada de liderança aqui, Júnior Souza. E essa pergunta... Pô, Júnior, você tá meio idiota hoje? Não, cara. Tô te fazendo uma pergunta porque um mais um, obviamente, a matemática, ela é muito certa. Ela vai dizer que é dois. No entanto, eu quero compartilhar com você aqui hoje uma pesquisa de uma psicóloga, uma terapeuta familiar chamada Virginia Satir. E ela fala sobre uma pesquisa que ela fez que se chama pot level, o nível do pote. E o que é isso? O que são esses potes? Do que eles são abastecidos? Que nível ele... Nível do que, Júnior, exatamente, tem esse pote? É o nível da autoestima. E o que é autoestima? Autoestima é um sentimento que você tem em relação a si próprio. É o quanto você se gosta, é o quanto você se entende. E ela pode ser, enfim... Autoestima, ela pode ser uma mola que pode te proporcionar, alavancar seus relacionamentos. Pode ficar com tudo também. Desculpa. Ela pode ferrar com tudo também. A autoestima, ela pode ser abastecida constantemente. E o que é essa pesquisa da Virginia Satir fala? Fala o seguinte, que uma pessoa que tem autoestima elevada e ela trabalha ou se relaciona ou convive com uma outra pessoa que também tem autoestima elevada, quando soma um mais um, não é dois. Ele potencializa, ele eleva o nível de produtividade, de relacionamento, de bem-estar, de satisfação. Você conhece pessoas assim? Você já trabalhou com pessoas assim? Olha que estado bacana que isso gera. Quando eu trabalho com pessoas nesse nível, quando eu convivo com pessoas nesse nível, eu entro num estado de flow. O que é flow? É você trabalhar, é você interagir naquilo que você está tão concentrado, que a hora passa e você nem percebe. Já passou por essa situação? Se você já passou por essa situação, deixa aqui embaixo escrito, sim, eu já trabalhei, que a hora passou que eu nem vi. Mas ela também mostra o outro lado dessa pesquisa, que é o seguinte, quando você está com o seu nível de autoestima, o seu pot level elevado, e você está se relacionando, ou trabalhando com uma pessoa que está com o nível de estima baixa, o que acontece quando... Qual é a soma matemática de 1 mais 0? 1 mais 0 é 1. Não! Nessa pesquisa, Virginia Satina diz o seguinte, que 1 mais 0 é menos. O que acontece? A pessoa com a baixa estima, ela vai lá e neutraliza quem está com autoestima, e isso soterra a autoestima do outro também. Diminui produtividade, diminui o nível de relacionamento, diminui os resultados que aquele grupo poderia oferecer. Você conhece pessoas assim? Você já convive com situações assim? O que isso causa num time? Causa languishing, que é definhar, que é acabar, que é neutralizar todo o resultado que um time, ou uma empresa, ou um casal, não importa em que estágio você esteja. Por que isso é importante para você, líder 360? Para que você possa identificar e elevar a autoestima das pessoas. E como eu elevo o nível da autoestima das pessoas? Uma maneira simples é dar presente, né? Lógico, quem que não gosta de ganhar presente, você ganha um presente, você rapidamente percebe sobre isso. Uma outra maneira é você estar atento aos reflexos positivos que você recebe dia a dia. Pequenos reflexos, pequenos estímulos diariamente são emitidos, e quando eu estou observando isso tudo, eu elevo a minha autoestima, e eu posso emitir reflexos positivos também no dia a dia para a minha equipe. Líder, eu espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Coloque isso em prática. Se você acredita que sim, é possível pôr isso em prática, coloque aqui embaixo seu comentário. E se você quiser mais sacadas sobre isso, você pode perguntar aqui, que eu vou respondendo para você nos próximos vídeos. No mais, me manda um e-mail, se você não quiser compartilhar aqui, quiser compartilhar pessoalmente comigo, manda um e-mail no junior arroba acordardh.com de desenvolvimento, H de humano, e eu vou responder para você. No mais, se inscreve aqui no canal do YouTube, curte a fanpage aqui em cima, compartilhe com as pessoas, e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Até amanhã. E aí